Olá a todos e a todas. Eu me chamo Gilvan Ventura da Silva, sou professor titular de História Antiga da Universidade Federal do Espírito Santo e queria, antes de mais nada, agradecer o convite, a gentileza do convite que me foi feito pelos professores Wagner Porto e Maria Cristina Corbichiari, do MAI da USP, para falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha formação, sobre o meu campo de atuação intelectual, acadêmica, enfim. Assim, eu sou historiador de profissão, tenho a graduação em História e o mestrado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho doutorado em História também pela Universidade de São Paulo. E desde muito cedo, desde o início da minha graduação, que eu me dedico ao estudo da História Antiga, em particular da História de Roma, do Império Romano. Dentro, no campo da História do Império Romano, eu tenho me dedicado, desde sempre, a refletir sobre a chamada Antiguidade Tardia, em especial ali entre os séculos III e V, porque, como se sabe, a Antiguidade Tardia avança além do Império Romano. Ela adentra a Idade Média, ela vai até o VI, VII, V, de acordo com o balizamento adotado pelo pesquisador. Mas eu me mantenho restrito a esses três séculos, III, IV e V, que já são séculos que envolvem bastante dificuldade e muitos temas de investigação. Eu fiz uma dissertação sobre as usurpações entre os séculos III e IV, no Império Romano, e a minha tese, que foi defendida em 2000 e depois veio a ser publicada, foi sobre a perseguição aos adivinhos e feiticeiros durante o governo de Constância II, que é um dos sucessores de Constantino. Na época da dissertação, eu não experimentei ainda outras fontes, a interpretação de outros códigos que não os literários. Já na tese, eu incorporei a numismática, incorporei alguns elementos de iconografia, mas ainda com um aporte majoritariamente textual, aporte documental. Mas já me parecia, naquela oportunidade, que a exploração, o diálogo com a arqueologia era algo que se tornava determinante nos rumos da pesquisa em história antiga no Brasil. E, desde então, nós temos visto cada vez mais proliferar esse diálogo, essa associação altamente benéfica entre a história antiga de um lado e a arqueologia clássica de outro. E aí, finda a pesquisa de mestrado, eu não desejava mais continuar estudando a realidade macropolítica do Império Romano, do Estado Romano, que foi sempre um objeto que me ocupou desde o momento em que eu ingressei no mestrado até o final do doutorado. Então, fiquei vários anos trabalhando nessa seara, eu não queria mais estudar esse tipo de assunto e buscava, digamos assim, novos ares. Eu buscava abrir novas frentes de trabalho dentro do Império Romano, dentro desse arco temporal ao qual eu já me referi. E, depois de experimentar, porque é um processo mesmo de ensaio e erro, depois de experimentar diversas alternativas, em 2007 eu dei início a uma pesquisa referente à cidade de Antioquia, referente ao cotidiano da comunidade judaica, e a maneira pela qual João Crisóstomo, que na oportunidade era presbítero em Antioquia, a maneira pela qual ele realizava um enfrentamento direto com os judeus. A Antioquia, em 2007, era uma cidade que começava a ser redescoberta. Essa cidade havia obtido algum protagonismo no final da década de 30, década de 40, com a Comissão de Escavações, o Comitê de Escavações, liderado pela Universidade de Príncipe, que tinha trazido novamente à luz vários sítios e tinha feito uma prospecção bastante interessante, importante, no sítio de Antioquia e arredores. E, desde então, ela permaneceu, por décadas, muito pouco visitada pela historiografia. Até que, no início do terceiro milênio, a partir de 2000, 2001, começa a haver uma quantidade cada vez maior de trabalhos voltados para a Antioquia. E eu me inseri, então, nessa corrente de revisitar, de retomar os estudos de uma cidade que foi tão importante, de uma chamada Megapólise, uma das maiores cidades do Mediterrâneo na Antiguidade, junto com Alexandria, junto com Constantinopla, junto com Antioquia, com Roma, com Atenas. Uma cidade que teve realmente grande protagonismo, em especial nesse Mediterrâneo Oriental até a chegada dos Árabes, no início do século VII. Então, eu comecei a estudar Antioquia sob a lógica do embate entre cristãos e judeus, discutindo ali uma problemática identitária, uma problemática de confronto entre credos distintos, de cristianização do Império Romano. Era um tema muito presente para mim naquele momento, em que eu comecei essa pesquisa. E devo dizer que comecei com o apoio do CNPq, mediante a concessão da Bolsa de Produtividade. Só que, no decorrer da exploração do Corpus Homilético de João Crisóstomo, eu me apercebi do fato de que havia ali, nos argumentos que ele evocava, nos argumentos que ele apresentava para estigmatizar e confrontar os judeus, havia uma lógica espacial muito bem definida e que me deu margem, no momento seguinte, de renovação da Bolsa de Produtividade, que eu começasse a explorar o cotidiano da cidade e, mais que isso também, os aspectos materiais, os lugares por onde as pessoas circulavam. E eu me recordo que, naquela ocasião, eu construí um projeto que buscava iluminar as isotopias e heterotopias de Antioquia à luz do testemunho de João Crisóstomo, que é um autor bastante prolífico, bastante importante, deixou uma quantidade imensa de escritos, especialmente as homilias, que falam exatamente desse cotidiano, desse dia a dia da população da cidade. E aí eu já estava, digamos assim, entre aspas, podemos dizer, contaminado pelo chamado spatial turning, ou spatial turn, ou seja, por um tipo de abordagem que buscava situar os processos históricos no espaço, no local, no contexto em que eles ocorriam. O spatial turning, ele vem numa proposta de aproximação, de reaproximação entre a história e a geografia. E nesse movimento, quer dizer, naturalmente, eu até poderia dizer, a arqueologia acabava se tornando um ponto de apoio indispensável, porque o que João Crisóstomo falava nas homilias dele, o que ele buscava estabelecer, eram fronteiras entre espaços, ambientes construídos, legítimos e ilegítimos, para os cristãos frequentarem. E, dentre esses espaços ilegítimos, ele enumerava toda a infraestrutura da cidade clássica. O teatro, o hipódromo, a ágora, são locais que ele condena asperamente, acidamente, os templos. Então, ele próprio apresentava e apresenta para o pesquisador um leque de possibilidades de se estudar, por intermédio das suas homilias, a maneira como o ambiente construído era representado. E eu comecei, então, nesse movimento, a incorporar os relatórios de escavação produzidos pelo Comitê de Escavações, lá de 1932. Comecei cada vez mais a me valer desses relatórios de escavação, juntamente com a documentação literária, buscando aí sempre um casamento, buscando um diálogo entre diversas fontes de informação. E também incorporei, e tem incorporado, tem explorado com relativa frequência, os mosaicos, porque a Antioquia é a detentora da maior coleção de mosaicos, antigos mosaicos romanos do Oriente. Foi realmente uma quantidade bastante extensa de mosaicos, aquela revelada pelo Comitê de Escavações de 1932. E esse material está publicado, está disponível, acessível, enfim. Mas muito pouco utilizado também, muito pouco explorado, a iconografia desses mosaicos. Enfim, eu fui aos poucos, então, ao longo do tempo, produzindo uma ampliação, uma extensão do meu projeto para discutir cada vez mais a cidade greco-romana. Essa cidade greco-romana que se situava, naturalmente, dentro do Império Romano, nos limites do Império Romano. E isso é o que tem me ocupado ao longo, pelo menos, da última década. O estudo dos usos do espaço, da ocupação do espaço, das modalidades de representação dos lugares, do ambiente construído, dos monumentos, dos edifícios, no contexto do Império Romano e, em especial, no caso do Oriente. Porque há algumas diferenças entre Oriente e Ocidente. e eu tenho me dedicado mais, por força do caso de Antioquia, tenho me dedicado mais ao estudo do Oriente. Essas minhas incursões na realidade urbana do Império Romano, da cidade greco-romana, me levaram a orientar teses de dissertações voltadas para o estudo da cidade antiga, o estudo da cidade greco-romana. E eu tive a felicidade, em 2016, de obter recursos da CAPES para a execução de um projeto internacional com os colegas da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho. Buscamos, dentro do fortalecimento do próprio Programa de Pós-Graduação História da Federal do Espírito Santo, nós buscamos o contato com esses pesquisadores, tivemos boa receptividade e desenvolvemos, durante três anos, o projeto levou o todo, três anos plenos para ser concluído, buscamos discutir as formas de ocupação do espaço na cidade greco-romana. Elegemos casos ao ocidente, casos ao oriente, e da equipe do projeto fizeram parte, colegas da Universidade Federal do Espírito Santo, da Universidade do Minho, e alunos também de ambas as instituições, alunos de pós-graduação. E esse projeto, depois, ele veio a sofrer uma continuidade, ou seja, na verdade, nós reapresentamos, apresentamos um novo projeto, um outro edital, e, na sequência, tivemos a obtenção de recursos, de maneira que estamos também, até o ano que vem, estaremos, até o ano que vem, envolvidos na execução desse projeto, junto com a Universidade do Minho. E eu chamo a atenção para o fato de que é o Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, da Sessão Espírito Santo, da Federal do Espírito Santo, que se dispõe a realizar essa iniciativa, junto com a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, o que já denota a importância da arqueologia para os estudos de Antiguidade e de Antiguidade Romana, que é o meu caso específico. Então, assim, essa minha demarche, essa minha incursão no âmbito da cidade antiga, ela tem rendido muitos frutos. Por um lado, uma quantidade crescente de teses e dissertações que discutem as realidades urbanas da Antiguidade Romana, greco-romana, e também esse projeto de cooperação com a Universidade do Minho. E, atualmente, em que ponto eu me encontro dentro dessa reflexão mais ampla? Eu tenho buscado cada vez mais, com cada vez mais frequência intensidade, compreender os rumos da assim denominada cidade pós-clássica, porque, ao longo da pesquisa, eu fui me apercebendo, de forma cada vez mais evidente, mais nítida para mim, que essa cidade pós-clássica, que essa cidade que começa a se delinear a partir da segunda metade do século III, ela tem características bastante peculiares, ela tem que ser analisada, de uma forma muito particular, em comparação à cidade clássica, à cidade anterior, e ela também não pode ser vista, analisada, no contexto, digamos assim, dessas teorias de longo alcance, que propugnam um fim, um colapso, a decadência da cidade antiga, ao longo do tempo, tanto ao ocidente, quanto ao oriente, no ocidente primeiro, e depois no oriente, enfim, o estudo dessas cidades é um estudo plural, é complicado, é um pouco difícil nós conseguirmos alcançar os ritmos dessa cidade pós-clássica, aplicando modelos muito bem definidos, eu tenho cada vez mais me convencido da importância dos chamados estudos de caso, da importância de nós isolarmos cidade a cidade e verificarmos ao longo do tempo como elas se comportam. E, quando nós fazemos isso, e isso é feito, tem sido feito pelos historiadores, o comportamento dessas cidades na época tardia, na antiguidade tardia, o que se verifica cada vez mais é uma continuidade de ocupação desses sítios. Não se tem o abandono puro e simples, o colapso da vida urbana, o desaparecimento daquela população e daqueles edifícios e monumentos de um momento para outro. Cada vez mais se observa como esses sítios permanecem ao longo dos séculos e continuam por toda a Idade Média. E um pouco isso é o que eu observo no caso de Antioquia. Antioquia, ela vai naturalmente mudando as suas feições quando nós passamos do quinto para o sexto e mais ainda do sexto para o sétimo, com a chegada dos árabes, com o domínio dos homíadas, do território da Síria-Palestina. Mas, Antioquia, ela nunca sofreu despovoamento, ela sempre se manteve em atividade. Claro que com transformações, com restrições, com diminuição populacional, com alteração da arquitetura dos edifícios, com modificações no espaço, no ambiente. Mas a história de Antioquia é uma história de ocupação contínua. E isso a arqueologia ilumina com bastante propriedade. Então, eu tenho me mantido preso nos últimos tempos a elucidar um pouco a trajetória dessa cidade pós-clássica, a maneira como essa cidade se comporta ao longo dos séculos e dentro do intervalo da Antiguidade Tardia, como eu disse. Tenho me interessado mais pelo caso do Oriente, embora tenha lido bastante também sobre a forma, o comportamento, as transformações da cidade pós-clássica no Ocidente. E, nesse momento, nesse ano de 2020, eu dei início a um novo projeto, também com o financiamento do CNPq, para discutir a dinâmica populacional no território de Antioquia e da chamada Antioqueia, ou seja, Antioquia e seus arredores, na integração entre a haste, a zona urbana propriamente dita, e a cora, a zona rural. É muito difícil nós alcançarmos variações demográficas para a Antiguidade, para a Antioquia e para a Antiguidade tardia igualmente, quer dizer, é muito difícil nós compreendermos os ritmos demográficos, porque nos faltam informações de natureza quantitativa, mas nós temos, para o caso de Antioquia, nos séculos IV e V, temos informações sobre, de natureza qualitativa, sobre o comportamento dessa população, a sua composição, os diversos credos aos quais esses habitantes se filiavam, e mais que isso, temos muitas indicações sobre a dinâmica, o movimento dentro da cidade, e o movimento pelas suas mais diversas, das suas mais diversas naturezas, pelas suas mais diversas razões. Seja o movimento do dia a dia cotidiano entre a Cora e a cidade na troca, no intercâmbio de bens, na realização do comércio, sejam as festividades que conferem um dinamismo, uma dinâmica intensa a esse cotidiano, seja por conta, esse movimento por conta das revoltas, que colocam a cidade em burburim, em polvorosa, no caso, eu me refiro ao levante das estátuas de 387, em que as nossas fontes descrevem um abandono, um êxodo urbano maciço, a população em fuga, deixando a cidade. Então, nesse momento, eu tenho procurado discutir o movimento dentro da cidade e ainda, ou continuando com aquela perspectiva de iluminar, de estudar a maneira pela qual os habitantes ocupam esses diversos lugares da cidade, como eles ocupam o Fórum de Valente, a Ágora de Epifânia, a Avenida das Colunatas, o Teatro, o Hipódromo, o Amfiteatro, enfim, todos os lugares de reunião e que favorecem a agitação, a reunião ou a movimentação desses habitantes de Antioquia. E, para fazer isso, como eu disse, eu preciso, não posso prescindir da utilização da arqueologia, dos dados arqueológicos e também, naturalmente, dos conceitos, das teorias, das hipóteses formuladas pelos arqueólogos. Em síntese, era isso que eu gostaria de falar para vocês. E o Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, ele possui uma página na internet, basta buscar ler ES, Espírito Santo, que vocês podem ter notícias ali das nossas atividades. Nós também sediamos, mantemos Romântas, que é um periódico voltado para a antiguidade, nas suas mais diversas frentes de exploração, história antiga, arqueologia clássica, letras, literatura. É um periódico eminentemente interdisciplinar. Eu convido vocês a visitar a página da revista. É uma revista que nos tem trazido bastante orgulho e, ao mesmo tempo, nos tem permitido estreitar laços de cooperação acadêmica com diversos pesquisadores do Brasil e do exterior. O professor Wagner Porto já escreveu para a revista, a professora Maria Cristina Cormichiari, a professora Maria Isabel Fleming, a professora Maria Beatriz Borba Florenzano, ela publicou, ela nos concedeu recentemente uma entrevista, está no último número que já se encontra online, enfim, nós temos, de fato, buscado estreitar o diálogo com os arqueólogos e com os colegas do MAI também, naturalmente. E eu espero que vocês tenham apreciado essa apresentação e caso desejem conhecer um pouco mais o nosso trabalho, que consultem lá o site do laboratório e também a página da revista. Eu me despeço, concluo essa minha fala, reiterando uma vez mais a satisfação de ter podido participar dessa atividade a convite dos colegas do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Obrigado e até a próxima. Música 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 Música